Eu perco, sou choro, sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa e eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo Lágrimas e chuva molho o vidro da janela, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas que eu quero esquecer Será que existe alguém, algum motivo importante Que justifique a vida pelo menos nesse instante? Eu vou contando as horas e fico ouvindo os passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu vou contando as horas e fico ouvindo os passos Eu vou contando as horas e fico ouvindo o fim da história Eu vou contando as horas e fico ouvindo os passos Obrigado.